Olá pessoal, me chamo o Marcos, vou falar um pouquinho sobre o WAF, algumas coisas associadas para o ASIUM e também no futuro, então vamos lá. Hoje eu sou o Ciclo-Engine na ASIUM, exame o CTF, esse é o Ciclo-Centro de Segurança aí, e eu tento jogar RPG, infelizmente só nas horas da água, não está mais com tanta frequência, mas é isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Revest Proxy, por causa do tempo eu vou falar bem rápido sobre um caso específico em relação a a computação em borda, falar sobre o ASmin, ModSecurity e o Call of Duty 7, um pouquinho sobre o Coraza e, enfim, algumas coisas que a gente conseguir rodar o ASmin, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma aplicação web normalmente, um tráfego normal web, você tem os seus usuários, seja lá em computadores, celulares afins, eles fazem a requisição, internet, você tem algum serviço de proxy no meio do caminho, esse proxy vai morrer pelo seu web service, seu serviço propriamente dito. É bem tranquilo pra todo mundo isso, né? Quando a gente fala um pouco sobre o AFL, o AFL tem como objetivo ter duas características essenciais. Um, você ser capaz de gerar padrões ou regras que consigam, e quando receber essa sequestra, você aplicar essas regras e verificar se tem algum match entre elas, e caso tenha esse match, tomar uma decisão. Dois, monitorar o tráfego, independente de qual seja o protocolo que essa web esteja precisando, seja ele HP 1, 2 ou 3, ou seja, o protocolo que você precise. Então, um fluxo simples assim, né? Então, três requests, duas delas ok e uma insegura, essa request vai cair no AFL, o AFL vai fazer monitoramento, vai olhar a lista de regras dela e vai tomar uma decisão. A casa insegura, vai ser bloqueada, as outras vão passar. Isso aí, enfim, trivial, né? Boa parte dos WAFs, eles também tem algumas estratégias, hoje, né? Algumas estratégias de que você consiga adicionar regras novas pra onde você tem a demanda, e essas edições possam ser também de forma automática. Mas, em 2002, então, um pouquinho de tempo atrás, a gente não tinha tantas soluções de WAF open source. A Trustwave criou um WAF e disponibilizou em novembro de 2002, chamado ModSecurity. Ele foi um dos principais WAFs open source nos últimos anos, só que aí, e a partir disso, a WASP criou um perfil de regras específico, baseado no ModSecurity, chamado Core Ruby 7. E, porque a Trustwave, ela disponibilizou o WAF, mas as regras que ele desenvolvia com o WAF, elas eram privadas. Então, a WASP tomou uma decisão que a gente conseguiu manter, né? Pra manter compatibilidade com essas regras. E sempre tivesse variáveis novas, se tivesse interesse, se tivesse interesse, se tivesse interesse, elas podiam ter essas regras e deixá-las como públicas. Aqui é uma demonstração de como é que essas regras funcionam. Então, basicamente, do lado direito, no caso do lado esquerdo, é o lado direito de vocês, eu descrevi o que é uma request. Então, estou dizendo que o protocolo é fp1.1, dizendo qual host é de teste, enfim. Quando eu executar essa request, eu assumo um novo id, associado àquela request, e eu vejo quais foram as regras que deram match. Eu tenho uma regra específica pra acessar o body, beleza. O ModSecurity, um dos principais focos dele de diferencial, é que eles disponibilizaram uma DSL, uma linguagem específica chamada SecLand, no qual você podia escrever regras. E aí, no caso, eu estou escrevendo uma regra específica pra request URI, e sempre que ela esteja executada, e vai só printar uma mensagem. Enfim, um reload. Certo? E aí, se eu executar esse cara agora, ele passa agora, sempre que eu mudar a request, sei lá, vou fazer agora exemplo, trocar a request. E aí, se eu executar novamente. Então, tem outros casos específicos, que agora eu fiz uma combinação, né? É um protocolo que minha aplicação não esperava, e mais minha regra específica. Então tá, gerou um bloqueio. A grande vantagem do ModSecurity era, você tinha um conjunto de regras específicos, você tinha uma linguagem, SecLand, e esse cara seria sempre mantido, independente da versão do ModSecurity, ou do WAF, que suportasse SecLand. E aí, tudo bem, né? Uma coisa que aconteceu, outra característica importante é, às vezes, normalmente quando você está começando a escrever regras no WAF, você acaba focando um pouco nas regras associadas ao HTTP request. Mas quando você tem um perfil de ataque, é difícil você prever qual é uma nova request no 0D, enfim, de algum padrão que não está ali nas suas regras. Tipo assim, como prever que aquela regra ali vai ser factível com um ataque ainda não explorado? Então, você, em vez de focar suas regras nas regras do HTTP request, você começa a focar na responsa. Porque é fácil você mapear quais são as suas responsas comuns da sua aplicação. Então, a aplicação sempre tem uma... Requestão válida, devolve um 200, tem um padrão número de x bytes, x conteúdo. Naquele mesmo link-fonte. Quando eu tenho uma falha, um 4.4, eu também tenho uma mensagem padrão. Então, eu consigo fazer um mapeamento de quais seriam o comportamento daquela aplicação esperada, quando tem falha e afins. E a partir disso, eu consigo gerar regras para quando, na minha resposta, na minha fase de resposta fez, quando alguma coisa fugir desse padrão, eu gerar um bloqueio. Isso foi uma das principais características, enfim, que fez o MySecurity ser muito, muito utilizado até hoje. Só que aconteceu uma coisa. Em 2021, a Trustwave, que é a mantenedora da MySecurity, anunciou o end-of-life dele, para julho do ano que vem, e também anunciou o end-of-sale. Então, eles não estavam mais tendo suporte para isso. E, beleza. Com isso, a gente tem um ciclo todo de dez ou vinte anos, agora, de regras de WAF, que, no ano que vem, não seriam mais válidos. A gente não teria mais nenhuma empresa ou de open source em manteria esses caras. Tá. E aí, como resolver isso? Como a gente conseguir resolver esses problemas de WAF legados? Como conseguir manter a compatibilidade com essas regras? Tá. A WASP, também, no final do ano de 2021, anunciou o incentivo de uma nova engine. Essa engine foi, especificamente, criada e mantida pelo Juan Pablo. Ele é um desenvolvedor da WASP, do Chile. Não me recordo agora. É, do Chile. Ele criou uma primeira versão, o InGo, do WASP, que foi a Coraza, que ele conseguisse executar todas as regras, todos os padrões que a gente tinha anteriormente no Byte Security, no futuro, de forma open source, gratuita e mantida pela WASP. Só que aí teve um pequeno problema. Esse é o nome do Coraza? Um momentinho. Só que aí teve um... Ah. Mudou a hora. Tá. Tudo bem. Tá. Faltou. Só que aí teve um pequeno problema. O Coraza, ele é escrito em Go. E boa parte dos proxy servers que a gente tem hoje, eles não suportam módulos em Go. Se você pensarmos lá. Pessoal. O Apache, o Nginx, o Kong, Steel, o Evite, no caso. Se você usar esses caras, eles suportam normalmente dois padrões de plugins. Ou o plugin mantido na mesma linguagem que o proxy tem escrito. No caso do Nginx, C. Ou em Google, que é uma linguagem que a galera normalmente usa como referencial para escrever esses plugins. Como o Coraza é escrito em Go, a gente não conseguia embarcar esses caras, né? Adicionar esses caras no proxy. Então, tá. Guarda essa informação aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Coraza. Essa arquitetura foi o básico do Coraza. O Coraza, ele é dividido em cinco fases. Sendo que nessas cinco fases, a gente tem ações que a gente consegue interromper uma requisição. Então, a gente tem algumas ações que a gente não consegue interromper essa requisição. Sempre que a gente tem algum processo, que seja de início conexão ou processamento do componente da conexão que a gente dita, ou o login, essa conexão não pode ser interrompida. Certo? Qualquer outro caso, a gente consegue interromper a exceção. Então, imagina que tu tem um request. Esse request, assim que você faz o processamento dos próximos, enfim, dos headers dela, você consegue encontrar algo anônimo ali. Pronto. Você consegue bloquear naquelas fases. Você não precisa esperar toda a request ser montada, concluída, validada. Então, você consegue tomar essas decisões de formas mais rápidas. Então, tá. Como eu falei, o Coraza é feito em Go. O modo específico dele foi voltado para o cliente e isso é um problema. O cliente não é tão... Ok, ele é bem utilizado, mas ele não é hoje o principal proxy server utilizado. Então, tem um grupo de pessoas aí que não seriam atendidas para essa solução. Então, vamos lá. Baseado nisso, e a gente estava mexendo especificamente quando estava pensando como tornar esse cara mais global, teve um aspecto especificamente que a gente tomou como nosso guia de desenvolvimento. Então, que é a solução do Envoy. O Envoy, ele é um proxy server e ele foi criado focado como característica. Tudo no Envoy é plugável. Você consegue gerar plugins de forma a você atender a sua necessidade à medida que você precisa. E aí, o Envoy, ele teve o interesse de adicionar o WebAssembly, né? E desenvolver modos da WebAssembly integrados aos modos dele. Tá. Como é que funciona basicamente um work process do WebService? Isso aqui é especificamente do Envoy, mas a cara aqui é bem similar a todos os demais. Então, tem um fluxo chamado downstream e um fluxo chamado upstream. O fluxo downstream é todo o fluxo associado ao cliente. Então, que vem do cliente até o proxy, né? É chamado downstream. Normalmente você tem um processo work. Esse processo work, ele separa duas características, né? Um listening, que é tudo associado à parte do protocolo com a cliente. E o cluster, que é associado a como pegar essas requisições, essas mensagens e enviar pro upstream, que seria, de fato, o WebService que teria após o proxy, né? O serviço propriamente dito. Tá? No caso especificamente do Envoy, ele tem filtros, né? Que a gente chama de filtros, que são os plugins dele, no qual você consegue fazer uma cadeia de filtros que vão ser processados em paralelo, em conjunto com o processamento dos listings. Então, tá. Em 2019, a gente começou, a comunidade, né? Começou a gerar um standard, né? Um padrão de como utilizar o ASM especificamente pra aplicações fora do navegador. Então, esse padrão foi chamado ASM, né? O H7B System Preface. Então, com isso, inicialmente, né? A gente tinha... Tá. Essa linha é bonitinha. A gente tinha... Nossos programas, normalmente, do ASM, que eram voltados a navegadores, e a gente agora conseguiria voltar a focar ele em qualquer contexto. Incluindo, executar nprox, ter acesso em network, etc. Então, tá. Como é que esse cara funciona em geral? Ah... Basicamente é assim. Você tem um contexto de aplicação qualquer. É... Esse contexto de aplicação, ele vai ter, né? As libs vinculadas ao OASM com a libs C e o controle que você precisar. Você tem especificamente o runtime. Esse runtime fica responsável em pegar esse código OASM que você tá gerando, né? E fazer a intervolucionalidade entre ele e o seu target. Esse target, então, pode ser... Uma aplicação normal, uma aplicação web. Você pode ficar diretamente no... Um... 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 Um país segundo 39. Um... Um padrão. Um padrão... Um padrão. Um padrão. Um padrão de maneira rapidamente criatório e que basicamente era o seguinte. Sempre que ele começasse um... 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 Um padrão?.. tem uma codex protocolo qualquer, no caso da imagem da tp2, tem uma requisição, essa requisição, ela passa por um filtro. O filtro, como falei, é um plugin. Então, o plugin, no caso do Aswin, faz a seguinte característica. Eu recebo um evento, esse evento vai ser processado para o meu plugin específico, que vai executar esse proxy do Aswin, e aí ele faz uma ligação. Para cada instanciação, cada requisição, ele precisa utilizar aquele filtro específico do proxy do Aswin, ele inicializa o Aswin Vm associado àquela request. Processa aquela request, processa aquele contexto e devolve ela para o ciclo normal. Então, se eu tenho vários workers, vários processos em paralelo, ele vai ter uma extensão de cada um plugin para cada request. Normalmente, a não ser que, se você tiver uma request, que ela é igual, tipo assim, você tem duas requests iguais, o model consegue entender que aquele cara já está sendo preprocessado e ele consegue aguardar o retorno da primeira VM. Então, vamos lá. Quando eles desenvolveram isso, eles tornaram essa especificação, né, de forma pública e outros proxies começaram a seguir ela. Hoje, a gente tem basicamente os principais proxies usando o proxie o Aswin, o cond, o internet, o IP6, o Nevoi, o Nevoi e o Interstil junto. Então, você consegue pegar hoje a aplicação. Se você tiver um proxy, tanto ele voltado, né, a um contexto que seja diretamente um reverse proxy normal, como nesse caso, como no caso do cond e do Nevoi utilizando o Steel usando o Nevoi, você também consegue rodar esse cara também em contexto de cubantes. Então, você tem lá o seu ingress, o ingress vai ter o Steel, enfim, o cond e o kuma, e você consegue botar modos desse jeito. Então, quando você desenvolve agora um modo voltado ao proxies, você pode pegar esse modo e ele funcionar em qualquer outro contexto desse que isso aborde a especificação. Então, tá. Então, inicialmente, a gente tinha o Chorasa voltado especificamente ao Kenji. Hoje, voltado à produção, a gente usa produção de aço, né, tipo assim, com o Kuzi, os principais, a gente usa o Chorasa tanto com o Evoy e o a gente espelha isso pro Steel. A gente tá validando também duas versões de desenvolvimento, que é o módulo especificamente do CONC, voltado ao ProxWaddle, e o Epsix também utiliza, adota ele pra fazer a parte do Aft. Então, a galera que precisa manter aplicações legadas, ela consegue manter agora o mesmo perfil de regras dele, do Aft dele, e manter ele aplicado em qualquer contexto desse que adote o ProxWaddle. Esse é o repositório do ProxWaddle, ele também tá dentro da WASP, e as pessoas que terem interesse em contribuir. Além desse modo especificamente voltado pro ProxWaddle, a gente tem um especificamente pra WASP, então, se você não quiser utilizar o Segoal, ou ficar com as aplicações escritas especificamente em Goal, quiser migrar ela, usando o empim do Coraasa pra qualquer outro perfil de linguagem, são possibilidades de hoje. alguns pontos e atenções que são interessantes. A vantagem de adotar essas características é que a gente tem uma agilidade, consegue fazer um só módulo de funcionar em vários Prox, tem isolamento garantido pelo AVM do ProxWaddle, enfim, dependência sobre o time, e isso é uma coisa interessante comparado as estratégias de plugins normais do ProxWaddle, porque caso você escreva um plugin, no index da vida, e esse plugin for nativo, e o plugin falhar, e quebrar, você vai ter uma exceção de falha, e você vai acabar matando seu ProxWaddle. Então, isso toma uma exceção de ser ruim. Enfim, e a portabilidade, você consegue portar esse cara independente da arquitetura, independente da plataforma. Dois problemas são interessantes. Como você instancia uma VM por request, isso tem um custo computacional considerável. Dependendo qual o perfil da aplicação que você estiver fazendo, principalmente você que usam computações que não tem muito poder computacional, isso pode ser um limitante. Ou seu tempo de maturidade. O ProxWaddle, apesar de ele já ter dois anos, praticamente, como espectro, a versão dele, um ponto completo dele, não é desenvolvido, não é implementado, ou seja, uma boa parte dos players. Tipo, hoje a gente tem um endpoint que não implementa, os outros não implementam outras características. Então, esse é um fator que pode ser relevante dependendo de como você está lidando com isso. E é isso. Dúvidas, pessoal? Tudo bom? Valeu pela palestra. Eu fiquei com uma dúvida de usuário muito longe do núcleo do que você está falando. Para quem usa o ModSecurity, tipo assim, tem uma aplicação e usa o ModSecurity atualmente, tipo, o que eu vou ter que fazer para Julio para continuar seguro? No meu caso, o Apache. Está tudo rodando no Apache. Então, vou lá. Eu tenho o teu módulo no Apache lá. O TouchWave não vai mais dar o suporte para aquele cara. Então, você não vai ter mais atualizações. Eles tiveram um problema muito complicado em relação à comunidade. Eles não conseguiram... Hoje o ModSecurity tem uma licença fechada, né? Então, eles não conseguiram mover a licença para o ASM, que é um assunto que foram debatidos. E não tem ainda uma definição de como é que eles vão fazer com o repositório, se eles vão arquivar e tal, enfim. Então, questões legais são um problema, principalmente, se você tiver uma aplicação... E também eles nunca mantiveram... Eles nunca mantiveram as regras deles como open source. Então... Mas vamos pegar o teu contexto. Hoje tu tem lá as tuas regras, tem o ModSecurity, tem a tua aplicação... Sei lá. Chegou o ModSecurity de regras, não chegou alguma vulnerabilidade naquele módulo lá. Tu vai precisar trocar ele com o Casting de Segurança. Tu pode pegar agora qualquer outro Prox que você achar interessante, né? No caso da Apache, a gente tem o AP6. Carregar ele, manter as regras do Switch 1 anteriormente e manter a compatibilidade com as regras. Então, tu não precisa mais ter um... Sei lá. Mudar uma tecnologia e criar um novo contexto de regras ali, um novo contexto de configurações. E garantir que elas estão funcionando. Então, quando tem um... Assim, pra laboratório, é relativamente fácil de fazer. Se você imaginar agora, tipo, toda a baseline de empresas que usam o ModSecurity ou usam ele como referencial, aí tudo muda drasticamente. É isso. Muito obrigada.